Eu gostaria de chamar a professora Iazodara Chagas, ela vai falar sobre a raciocínio computacional e a disciplina redação. Boa noite, eu me chamo Iazodara, sou egressa aqui da Universidade Federal, sou bacharel em Ciências Econômicas e licenciada em U. Então hoje a gente, primeiro eu vou pedir a vocês que pensem em um canguru, enquanto ele está colocando aí o powerpoint. O que é que vem à cabeça de vocês quando eu falo canguru? Austrália, o que mais? Proteção, o que mais? Uma bolsinha, luta de boxe também, não é muito desenho animado. Osso, segurem, coisas boas, né? É uma coisa legal. E segurem. Vocês falaram coisas bonitas, legais, como é que canguru é bom. Nós vamos aí primeiro começar com o Dalí, o armário antropomófico. Então nós somos professores, somos seres humanos e temos muitas gavetas. Em cada gaveta dessa a gente vai colocando os nossos conhecimentos ou informações, amores de sabores. Na análise, devemos atravessar esse imaginário que condiciona os sujeitos em suas discursividades. Essa compreensão do que está sendo dito não está nas palavras, e sim emergirá quando relacionarmos a memória, a ideologia e o contexto. Então, falar em palavras, redigir é empoderar. Falar em público é empoderar. E o professor, ele deve estar em sala de aula empoderando os seus alunos, e sim, empoderando. Você está achando que eu esqueci do canguru, né? Não esqueci não. Vamos lá. O que eu faço para mim? Ah, eu tenho aquele jeitinho. Então, o raciocínio computacional e a disciplina, redação, análise crítica de um PC, entre habilidades e discursos. Então, esse relato de experiência, ele aconteceu num centro de educação profissional, o UCEP. E eu escolhi o terceiro ano médio e não os cursos profissionais. Eu ensino outras disciplinas, mas eu preferi escolher o terceiro ano médio e a disciplina redação, tá? Então, eu sinto muito a necessidade, durante o ano, de ampliar a ideia de argumentos entre os estudantes. Então, a gente veio trabalhando muitas redações durante o ano, mas os alunos costumavam repetir o mesmo argumento durante as suas redações. Então, eram vários parágrafos de desenvolvimento, mas o argumento era sempre o mesmo. Então, o meu objetivo geral foi usar as habilidades do raciocínio computacional como construto na elaboração da aula da disciplina redação para estudantes do terceiro ano médio regular. Nos específicos, eu queria reconhecer diferentes tipos de argumentação de um texto dissertativo-argumentativo, desenvolver análise de discurso, generalizar e transcender esse conhecimento. Como é que foi a aula, tá? Primeiro, essa aula foram duas aulas de 50 minutos. Eu tive muitos problemas durante o caminho, porque final de ano não é uma boa época para fazer esse tipo de coisa, né? Nós tivemos semana de ciência e tecnologia, aí a aula foi abortada, depois nós tivemos feriado, depois nós tivemos o próprio Enem, a minha ideia era fazer isso antes do Enem, e para completar, eu ainda fui chamada para fazer um curso de deficiências e uma semana sem poder lidar essa aula. Então, a aula ficou fracionada, 50 minutos, a gente construiu nesses 50 minutos. Nós trabalhamos imediados. Há tipos diferentes de argumentação através de uma construção de uma tabela, tá? Nós trabalhamos, a gente falava, o que será uma argumentação com exemplificação? E aí, através dos questionamentos, a gente foi construindo uma tabela com exemplos. Então, essa foi a nossa primeira aula. Na segunda aula, eu comecei questionando a questão do canguru, como eu fiz com vocês. E levantei estatisticamente quais eram as palavras que mais apareciam, e se os estudantes comeriam canguru. Vocês comeriam canguru? Ai, com essa cara mesmo que eles fizeram. Um nojo. Ainda disseram nojo, professora. E eu imprimi, e eles deveriam tirar desse texto, construído com o intuito de comer canguru, os tipos de argumento que apareceriam. Então, eles destacaram, classificaram, e depois eu tornei a fazer as mesmas perguntas. Só que agora, ao invés de só um, quase todos comeriam canguru para salvar o planeta. Então, nós discutimos como argumentos fortes mudam a opinião. E como conhecer diferentes tipos de argumento pode fazer a gente se empoderar, defender as nossas ideias, não só numa redação para o Enem, como uma carta para o condomínio, uma carta para o consumidor, e como isso, escrever algo que eles iriam levar para toda a vida. Eu senti que seria muito melhor se tivesse sido feito as duas aulas juntos. Então, eu trouxe algumas conclusões. O raciocínio computacional, ele está muito ligado também. Eu costumo usar a experiência da aprendizagem amediada, que é através de questionamentos. E eu utilizei o desenho de padrões, reconhecer padrões nos argumentos. Eu acho que há como continuar isso. Não é algo que está acabado, que está terminado, mas é algo que tem que ser experienciado um pouco mais, estudado um pouco mais. Até para que a gente pense como até unir isto à experiência mediada. Como fazer do raciocínio computacional algo presente. como fazer desses padrões ou dessas abstrações algo presente na metacognição mesmo dos indivíduos. Muito obrigada. Ah, esqueci de agradecer. Eu agradeço a quem me aturou. É muito difícil me aturar. Obrigado. William, Fábio, Carlos Alexandres, Fábio. Hanã. Hanã. Hanã, só eu quero ir embora, Hanã. Estou por onde está. Bom, dando seguimento então à professora Rose, por favor. A professora Rose vai falar sobre habilidades computacionais e a práxis pedagógica da educação física. Boa noite a todos. Bom, meu nome é Rose Alvaia, eu sou professora de educação física. A relação do trabalho tem a ver com uma prática específica com estudantes do segundo e terceiro ano do ensino médio. Eu sou professora de educação física do Colégio Central, né? O Colégio Estadual da Bahia. E, na verdade, eu queria mais falar era de mim. Porque, antes da professora perguntar, eu já queria dizer que, desde quando eu comecei a fazer o curso, quem mudou, de fato, foi eu. Então, sempre foi uma busca para mim compreender a tecnologia para além da máquina, né? Eu me preocupo muito com as pessoas. E, quando eu ouvi o primeiro discurso, né? Dessa preocupação de repensar quem são esses sujeitos, né? Porque quem programa, quem consome, quem usa, é uma pessoa. Então, fazer um curso que realmente atenta para essas habilidades, que são características de fato humanas, já me interessou bastante. Então, relacionar o raciocínio computacional com a educação física, primeiro, remete justamente à questão da problematização. Dentro da perspectiva crítica, a educação física pensa dessa forma. Pensa que o conhecimento, ele precisa responder a um questionamento. E, quando a computação, ela sugere um processo, né? Uma nova forma, uma alternativa para que a gente resolva os problemas, dialoga tranquilamente com a educação física, na perspectiva, inclusive, de cultura corporal, que é o que eu acredito. Então, como eu já disse, o curso, para mim, foi extremamente rápido, no sentido da vontade de que ele continue. Mas, justamente por ser num período do ano, onde a gente tem realmente muitas demandas, e o nosso planejamento realmente já estava feito, né? A gente teve que, de alguma forma, adequar para testar. Isso também é algo que a gente precisa deixar registrado, né? Na nossa trajetória. E, basicamente, eu acredito que em mim, na minha prática, enquanto professora, as quatro habilidades trabalhadas no curso, elas mexeram comigo. Mas, no trabalho específico da aula, eu acredito que decomposição e reconhecimento de padrão foi o que eu mais trabalhei. Isso aqui é o roteiro da aula, mas eu só vou dizer, basicamente, o objetivo da minha aula de educação física, eu trabalhando dentro da perspectiva do conteúdo cultura, eu trabalhei em uma aula com o objetivo de buscar, desenvolver nos estudantes, signos e símbolos gestuais da cultura brasileira. E aí, como é que eu relaciono esse aprendizado das habilidades com essa prática, né? Então, com relação à decomposição, passa exatamente pela questão de como você rever essa aplicação, né? Esse desenvolvimento do próprio objetivo. Então, a unidade tem como conteúdo cultura. Então, a partir do momento que esse processo de decomposição, ele identifica, né? Ele possibilita que você analise, coloque em paralelo vários conteúdos que você pode trabalhar, sintetize, sequencie. Então, a lógica de você destrinchar e objetivar dentro dessa complexidade, que seria o conteúdo cultura na unidade, ficou bem mais fácil e coerente. Então, de cultura, eu escolhi uma aula justamente para trabalhar símbolos e signos culturais. Dentro da possibilidade do gesto, porque a aula é educação física. A aula em si, eu apliquei essa aula para mais ou menos 200 estudantes, porque eu tenho cinco turmas. Duas turmas de segundo ano e três turmas de terceiro ano. Eu dou aula terças e quintas. Então, na terça-feira eu dei três aulas. E na quinta-feira eu dei as outras duas. Inclusive, nesse intervalo, foi um dia que teve aula e eu cheguei extremamente inquieta. Justamente por quê? Porque eu acredito que o curso ainda me afetou na minha prática, mas eu não conseguia realmente fazer com que os estudantes, eles reconhecessem de fato que eu estava trabalhando essas habilidades. Então, é um passo que eu ainda vou avançar, mas isso me inquietou bastante. Tanto que eu cheguei na aula perguntando, mas, poxa, como que a gente pode trabalhar algo que é tão... que para mim foi tão significativo e eu estou tendo tanta dificuldade de fazer com que os alunos percebam que eu estou trabalhando dessa forma. Mas, enfim, a decomposição nesse sentido, né? De realmente objetivar dentro de uma complexidade que era o conteúdo cultura para trabalhar. A aula, ela era basicamente o quê? Tinham três etapas. A primeira etapa era formação de grupos. Como que eu formei os grupos? Eu, num deslocamento informal na sala de aula, rítmica, eu solicitava, comandava em algum momento, que eles se agrupassem por características físicas. Então, a altura, a cor do cabelo, a pele. Então, já começou daí, né? Porque você aliar o lúdico, que é, que tem tudo a ver com a questão do jogo e da atividade física e na perspectiva da computação, tem uma outra característica, que é realmente motivar os alunos. Então, a forma de agrupar, eu já me motivei a fazer de uma forma diferente, porque, geralmente, eu fazia, só dizia o número e eles se agruparam por número. Depois desse agrupamento, eu simplesmente pedia a todos eles que levantassem o braço. Então, o movimento levantar o braço tem um significado, é um movimento simples. Mas, a partir do momento que cada um levanta o braço e um grupo olha para o outro, eles vão verificar que cada um tem uma forma diferente, que cada levantar de braço pode ter um símbolo diferente e se transformar em algo que tem uma representação da cultura e da vida dessas pessoas. Então, começam daí e, depois daí, eles tinham que ir entre eles, depois de uma sequência de movimentos que eu passei também para todos os grupos, eles transformarem esses movimentos em representações de cultura. ou seja, eles tinham que fazer movimentações onde o outro grupo, diante da apresentação, reconhecesse qual foi o ritmo, qual era o tipo de dança que eles estavam fazendo. Bom, com relação ao reconhecimento de padrão, além das questões estéticas que eu usei justamente para formar os grupos, existiu também a questão da oferta de sentido ao movimento, porque depois que eles se apropriam de uma célula de movimento, eles conseguem justamente, pela comparação e também pela motivação de um grupo estar querendo fazer melhor do que o outro, eles conseguem elaborar de tal forma que eles conseguem dar outro significado ao próprio movimento. E, nessa perspectiva, eu acho que a gente consegue exatamente o que eu, enquanto professora, consegui nesse curso. Isso aqui é o que me representa, depois do curso de raciocínio computacional. A ciência pós-moderna, a ciência comunizar-se, não despreza o conhecimento que produz tecnologia, mas entende que, tal como o conhecimento se deve traduzir em autoconhecimento e desenvolvimento tecnológico, deve traduzir-se em sabedoria de vida. Eu acho que foi o que aconteceu comigo. Na verdade, hoje eu repenso muito mais minha prática, percebo que posso, inclusive, motivar mais meus estudantes por conta de todas as habilidades que a gente trabalhou aqui, mas, acima de tudo, por perceber a importância da gente ter essa consciência que a máquina está além do aparato tecnológico, que está, na verdade, é o que dá sentido à pessoa que está lidando com ela. Aí a gente viu ali que essa aproximação entre a educação física ou qualquer outro campo epistemológico é possível, com a ciência da tecnologia, da computação. Dentro dos resultados, aí já na percepção dos estudantes, eu acho que as aulas realmente ficam mais sistematizadas, justamente porque a gente atenta para uma nova possibilidade metodológica. e com relação ao aprimoramento mesmo do trabalho do docente na sala de aula, através do uso de outras habilidades. Então, não deixa de ser algo que a gente precisa valorizar, e eu espero que esse diálogo entre a universidade e a escola pública continue nesse sentido. Obrigada. Obrigado, professora. Dando o segmento, nós teremos agora o professor João Caetano, ele vai falar sobre competências do ERC a serviço da docência no Ensino Fundamental 2. Boa noite. Bom, eu me chamo João Caetano e gostaria de me apresentar antes da início da conversa. Eu sou estudante daqui da UFVA, faço licenciatura em ciências sociais e o bacharelado em antropologia lá em São Lázaro, e pude entrar no curso de desenvolvimento de competências interdisciplinares no currículo escolar por meio do raciocínio computacional, que é o ERC do título do meu trabalho, por ser estagiário do IEL, que é o Instituto Evaldo Lodi, que com parceria com a FIEB, oferta vagas de estágio para estudantes licenciando em todo o estado. Então, ainda que eu seja um estagiário que deveria, então, ocupar uma participação complementar e secundária em sala de aula, dada a escassez de professores no ensino público, e é um problema não só estadual, mas nacional, eu assumo as obrigações e responsabilidades completas da docência, sem a mesma remuneração que o professor concursado e sem as competências formativas também, já que eu ainda sou estudante. Além disso, eu dou aula de História, ainda que a mudança no ensino não tenha sido implementada e o notório saber ainda não seja oficializado, isso acontece, né? Professores de outras disciplinas, no meu caso, ainda formando, acabam ministrando disciplinas na rede pública. Então, eu vou apresentar agora a minha intervenção, o roteiro de intervenção, que foi aplicado na Escola da Polícia Militar, onde eu dou aula de História no sétimo ano A, B e C, e os resultados, né? Tentando situar o uso das habilidades do raciocínio computacional como ferramentas didáticas que se torne a atividade mais eficaz e interessante. Eu vou ler para tentar ser o mais objetivo possível, dado o tamanho da apresentação. Então, é importante ressaltar que aqui no curso a gente aprendeu, acessou o raciocínio computacional através de suas habilidades, né? E o quanto elas eram potencialmente interdisciplinárias. Então, basicamente, acessamos quatro habilidades. São elas o algoritmo, o reconhecimento de padrão, decomposição e composição de problemas, e abstração. No caso da minha intervenção, eu usei a abstração e o reconhecimento de padrões. Bom, eu vou ler aqui o roteiro. Foram dois momentos de 50 minutos. Com o primeiro momento, eu estendo da seguinte maneira. A turma se organizou em semicírculo. Uma caixa vedada foi colocada no centro da sala, sob uma cadeira. E na caixa continha blocos uniformes de papel misturados. Em cada um deles estava escrito uma das principais características e definições sobre o feudalismo e mercantilismo, que eram os assuntos que estudávamos em história. A transição do feudalismo para o mercantilismo. O quadro da sala era dividido em duas partes. Um do lado, o feudalismo, um traço no meio, e o mercantilismo do outro. Os estudantes trabalharam em duplas, que foram formadas aleatoriamente. Eles sentaram em semicírculo. Esqueci de falar esse detalhe. Eles sentaram em semicírculo e tiveram que trabalhar com as pessoas que estavam sentadas ao seu lado. E cada dupla tirava da caixa de papel uma dessas características, sem que elas estivessem identificadas, e deveriam, juntas, com o auxílio do livro, se preciso, decidir em qual lado do quadro encaixar essa característica, no feudalismo ou no mercantilismo. E, então, justificar para a turma o porquê da escolha. Abstração e reconhecimento de padrão. Em seguida, eu vou explicar o porquê. Eu imagino assim. E o segundo momento, que foi antecipadamente combinado com a turma, foi que a sala foi dividida em quatro grupos, através de sorteio também. E os grupos deveriam, em cartolina ou papel metro, elencar uma tabela com as principais medidas tomadas pelos reis da Inglaterra, França, Espanha e Portugal, que foram as monarquias estudadas nesse capítulo, para que eles pudessem fortalecer essas respectivas monarquias e tornar as áreas onde elas estavam localizadas em nações. Então, eles confeccionaram esse cartaz e apresentaram para a turma, no segundo momento da intervenção. O terceiro momento existiu, nesse segundo encontro, foi quando eu pedi para os estudantes, sem se identificar, escrever sem algum papel as impressões que eles tiveram nos dois encontros, para eu poder trabalhar os resultados disso. Então, localizando o uso dessas habilidades, os estudantes que participaram das aulas, eles tinham, em média, entre 10 e 12 anos, porque eles são do sétimo ano. E daí, talvez, primeiramente, a importância da abstração no processo de aprendizagem, visto que essa habilidade permite que o aluno considere aspectos relevantes do conteúdo e ignore detalhes menos importantes, ou que não precisam ser utilizados nesse momento. E aí, eu estou me referindo a uma conceituação da Wing. Essas crianças não poderiam se debruçar sobre os eventos estudados em sua interesa, que é uma tarefa difícil mesmo para os historiadores profissionais. Então, desse modo, era preciso delimitar características pontuais e abstrair, portanto. Então, a abstração como estratégia didática está no esforço em apresentar as principais características do feudalismo e do mercantilismo, como também as medidas tomadas pelos reis, que resultaram no fortalecimento das suas monarquias e constituição dos Estados modernos. Sem se esquecer, claro, que se está à frente de um sem número de outros eventos, que também teriam relevância histórica, sociológica, mas que, por termos que nos pautar no livro didático, é o recorte sugerido pelo Alfredo Boulos, e o Júnior, que escreveu o livro. Então, o recorte se dá também por isso. Já o reconhecimento de padrões, que é outra habilidade do raciocínio computacional, que também pode ser traduzido como pensamento computacional, no caso do reconhecimento de padrão, facilita a resolução de problemas. Os padrões, uma vez estabelecidos, permitem que operações sejam realizadas de forma automatizada, economizando tempo no processo de solução de determinadas tarefas. E, na turma onde foi aplicada a intervenção, o uso dessa habilidade pode ser identificado de forma mais evidente, implícito na própria atividade de abstração. ou seja, definir o feudalismo ou o mercantilismo em categorias principais, em padrões estabelecidos historicamente, é um recurso dessa habilidade, mas, como eu volto a dizer, poderíamos usar outros pontos específicos para reconhecer como padrão. Os padrões existentes, por exemplo, nas medidas tomadas pelos monarcas, acho que eu já li isso, deste modo, percebo o uso das habilidades aprendidas no curso como ferramentas didáticas. Nesta aplicação específica, fiz com que os alunos percebessem que acessávamos o conteúdo por meio de abstração e reconhecimento de padrão, não os situando no bojo dos conceitos da ciência e da computação, numa discussão mais epistemológica, mas apresentando como uma estratégia que visava facilitar o processo de aprendizado, mas sem esgotar os horizontes possíveis e outras possibilidades de estudo que aqueles temas ainda poderiam ensejar. A intervenção foi aplicada na escola militar, na instituição militar. Eu acho que isso, se eu tivesse mais tempo, caberia comentários específicos. Então, eu queria agora ler alguns desses trechos dos estudantes sobre as atividades e mostrar que o simples fato de pedir para que eles sentassem... Um detalhe, eu queria ressaltar isso. Que eles sentassem em semicírculo foi marcante numa instituição onde todos os estudantes sentem em ordem alfabética e antes de começar as aulas precisam prestar continência ao professor e avisar quem está fora da sala, quem não está, que a sala está fora de ordem, enfim. Há uma série de rituais e quebrar um desses rituais, eu proponho uma coisa diferente, foi sentar em semicírculo, foi marcante. Como o estudante disse, eu abro aspas agora, a aula em círculo é muito bom, pois todos prestam atenção na aula de história. Ou ainda, foi uma aula diferente, porque sentamos em semicírculo e escrevemos no quadro. Eu gostei, foi muito legal e não foi chata. Inclusive, um deles até se valeu de um comentário sociológico, né? Sobre a aula do semicírculo, dois pontos. Eu gostei muito dessa aula, porque eu gosto dessas aulas que têm mais interação social. Outro elemento que ganhou destaque na realização das atividades foi a provocação para que eles trabalhassem em equipe e estas fossem formadas por sorteio. Então, eles não puderam escolher com quem trabalhar, como ocorreria, né? Então, eles disseram assim, foi muito legal, interessante e divertido. Tiramos nossas dúvidas e a gente pôde trabalhar junto com outras pessoas, até aquelas que não gostamos. E ainda a gente pôde aprender com as nossas dúvidas, repetindo. Foi muito bom. Então, para aproveitar o minuto final, eu escolhi dois relatos que me parecem... Agora, não sei se eu não imprimi isso. Enfim, eu acho que eu vou terminar por aqui. Obrigado, professor. Para finalizar esse bloco, por favor, professora Neuza. Evolução dos instrumentos de comunicação. Enquanto a professora chega, eu gostaria de tentar registrar a presença Cláudio de Lira Santos Júnior, está presente? Senhora Marise Souza Carvalho? Senhora Edilson Fortuna Moradilho? Não? Ok. Então, professora, por favor. Boa noite a todos e a todas. Vou pedir desculpa a vocês, mas vou sentar, porque estou um pouco exausta. Eu trabalho no colégio do Manoel Devolto. Fui do Dorico Tavares muitos anos. Ainda não consigo esquecer a terminologia, por isso falei logo Dorico Tavares. Tenho 24 anos trabalhando em ensino médio. Trabalho em redação em língua portuguesa. E, recentemente, eu passei a trabalhar em ICL, que foi as turmas. Eu selecionei quatro turmas de ICL e apliquei o meu relato. Nós fizemos um estudo sobre a evolução dos meios de comunicação do início do descobrimento até hoje. E, primeiro, eu mandei eles fazendo essa pesquisa inicialmente, sozinho. Foi atividade individual. Em seguida, dividi a turma em grupo, seguindo a ordem da caderneta de 1 a 5, grupo com 5. Foram dez grupos para cada turma. E, depois, eles reuniram e leram as produções de cada grupo, para que eles representassem as informações, ampliassem os conhecimentos. Daí, foi construído um texto. E, desse texto, eu pedi que eles reconstruíssem, fizessem uma revista em quadrinho, mostrando essa evolução dos instrumentos de comunicação. Como nós trabalhamos em série lá, sem um laboratório de tecnologia, e a disciplina deveria ser aplicada, desenvolvida nos laboratórios, a disciplina que o raciocínio computacional foi uma ferramenta essencial para desenvolver essas atividades. No mais, eu gostaria de agradecer a todo o grupo, a turma, dizer que me dediquei. Fiz o possível e a turma gostou muito do trabalho. Eu acho que é uma metodologia que deve ser aplicada. Eu lembrei bem do PEI, e acho que tem uma relação muito forte com o PEI, porque o PEI você induziu o aluno a refletir bastante, a questionar em cada um dos módulos do PEI. É como se fossem as habilidades do raciocínio computacional. Eu vi uma relação muito forte. Como o tempo está... Então, eu estou à disposição, se vocês quiserem. Obrigado, professor. Acho que eu trabalhei o recorde dele, do crédito de ter. Fique mais um pouquinho para a gente, por favor. Eu gostaria de chamar os professores de volta à mesa, por favor, para abrir várias questões. A professora Rose Alvaia, a professora Ia Zotara, também o professor João. Então, perguntas? Professor Esvolta, agora fez doce. Fica para ver uma olhada para ele. Ele fez, não. Não pode. Todo mundo cansado? É, eu vou liberar o professor. Vocês estão me obrigando. Boa noite. Eu tinha pergunta para todos, mas o João não está aqui. Eu vou fazer uma pergunta mais geral. Ah, então ele vai voltar. Uma pergunta mais geral, a partir de uma colocação que a professora Rose colocou, mas que eu queria saber a visão de todas vocês. No seu último slide, se não me engano, você colocou a aproximação epistêmica entre a educação física e a computação. Isso me chamou muita atenção, porque eu costumo falar, que começo a falar para os meninos que chegam no nosso grupo de pesquisa para trabalhar com educação e computação, da aproximação epistêmica que eu vejo muito claramente entre computação e linguagem. A educação física está no ramo da linguagem na escola. Aí tem a redação, a mesma coisa. A disciplina da senhora é? ICL. ICL também está trabalhando em redação. Então, eu queria saber de vocês, como vocês veem, se vocês veem, e como veem essa aproximação epistêmica entre a computação e as áreas que vocês ministram? Bom, eu acho que... Eu gosto muito de Boa Aventura Santos, e ele está sempre alertando a gente que a gente precisa estar atento aos paradigmas. Então, quando a gente fala conhecimento e problematização, a gente está relacionando toda e qualquer teoria. Então, com relação à linguagem, e aí no caso específico da ciência da computação, eu acho que tem uma responsabilidade maior por conta do momento, do tempo histórico que a gente está vivendo. Para o diálogo acontecer com os nossos estudantes, a gente precisa se apropriar do que essa tecnologia, do que a computação tem a nos dizer. até para que a gente possa ampliar o conhecimento de forma que seja entendível, que seja compreendido por nossos estudantes. Então, nesse sentido, eu acredito que qualquer aproximação ela é imprescindível. Se a gente não percebe, enquanto educador, que é somente produzindo ciência que a gente amplia as possibilidades dela para a vida, aí a gente vai continuar alimentando essa coisa da ciência da caixa que eu acho que já está superada. É o que eu acredito. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, esqueci de fazer isso também que falo, ao pessoal do Ando Digital por ter permitido ainda, considerando que eu sou estagiário, a minha participação no curso, já que eu acho que o maior objetivo do curso é qualificar e capacitar as pessoas que estão atuando na rede de ensino. Em relação à interdisciplinaridade, eu acho que essa questão foi uma questão que, inclusive, provocou uma inquietação em alguns dos nossos colegas durante o curso, em relação à questão de apresentar ou não aos estudantes o raciocínio computacional ou essas habilidades como ferramentas que facilitavam, digamos assim, não sei se é o termo mais adequado, o ensino. Não posso falar sobre a minha perspectiva. Eu acho que é uma discussão de fato interessante e não sei se tem uma receita ou uma resposta única, mas eu acho que deve-se levar em consideração o público que está sendo, ao qual a aula está sendo ministrada, trabalhada. No meu caso, estudantes do sétimo ano, de dez a doze anos, eu achei que seria inadequado tentar situá-los, digamos assim, ou melhor, situar o raciocínio computacional nesse campo epistemológico das ciências da computação que dialogam com outras áreas e também a pedagogia. Mas, enfim, eu não sei se eu respondi a pergunta corretamente porque eu não ouvi ela. Não é porque tem outra pergunta que é para você. se fala muito em interdisciplinaridade, não é? E a gente já está na trânsula e nem conseguimos passar pela disse. Então, é uma coisa complexa. Eu acho que o raciocínio computacional, ele tanto está em qualquer área, independente do conteúdo que você vá ministrar, seja em matemática, seja em inglês, seja em redação, seja artes, educação física. Por exemplo, padrão. Eu posso falar sobre questões econômicas chamando a atenção para padrões. quando a gente vai a um shopping, lojas, por que será que as escadas elas estão em lados opostos? É um padrão. Né? Se eu vou ao supermercado, vamos trabalhar economia doméstica. Por que os produtos mais caros estão na linha média da altura do brasileiro? É um padrão. Se você perceber esse padrão, você vai pegar os produtos de baixo ou de cima que vai encontrar produtos de melhor qualidade e mais baratos. E normalmente os que estão na sua linha são os mais caros e perto da hora do produto vencer. Então, trabalhar padrões, eu posso trabalhar em qualquer área. Então, a gente precisa parar e sair dessa caixa. É linguagens, é isso, é aquilo. Eu tive a oportunidade de estudar numa escola onde todos os professores juntos se reuniam e faziam um festival de teatro. E esse texto de teatro, ele era trabalhado por história, por geografia, por matemática, por todas as disciplinas. E eu sou velha, né, gente? Isso foi em 1974. E hoje, 2017, a gente não tem uma escola que faça isso. Por que será? as soluções, as coisas, elas vão mudando de nome, elas ganham novos nomes, novas teorias, até mais. O estar lá fazendo essa mudança que a gente precisa ver na nossa educação, ela é feita assim, nessas coisas pequenas que a gente acha que jogou uma gota ali, a água subiu, cada gotinha dessa vai enchendo um corpo. O que a gente não pode é desistir? Eu penso que há uma relação que elas vivem intercaladas, uma dependendo da outra, independente da disciplina. Eu sou habilitada em letras, concursada em letras, eu tenho outras habilitações, eu já trabalhei quatro disciplinas com o mesmo texto e o mesmo tema. E às vezes vou à sala de aula e levo um carrinho com livros e peço aos meninos. Nós vamos trabalhar a produção de texto, eles vão pegar qualquer texto, qualquer livro desse aqui. Levo revista, coloco revista. Eu acho que isso é uma ligação, não é necessário que seja revista com história, pode pegar um texto de história, dá uma excelente aula de língua portuguesa, trabalhar qualquer conteúdo de língua portuguesa com texto de história. Eu penso que o raciocínio computacional ele está interligado entre todas as disciplinas e favorece o aprendizagem, o desenvolvimento do raciocínio lógico do aluno. Eu sempre foquei meu trabalho todo na produção de texto, na interpretação de texto, porque até hoje eu vejo que os meninos não conseguem escrever. Já trabalhei em parceria com professores de matemática, fizemos excelente trabalho, porque os professores pegavam alunos que eram do primeiro ano só trabalhavam no primeiro, o segundo só trabalhavam o segundo, o terceiro, só no terceiro. Chegava no terceiro ano e era reprovação em massa. E aí fiz uma parceria com um professor de matemática, eu digo, nós vamos pegar esse aluno do primeiro ano e levar até o terceiro. No terceiro ano, o colégio quase, o pessoal tocava fogo no colégio, porque nenhum aluno foi reprovado do estágio, nem foi devolvido das empresas. Todos eles sabiam português, sabiam ler, escrever diretivo e sabiam matemática. Foram excelentes alunos de matemática. Então, eu acho que o raciocínio computacional, a interligação entre a disciplina vai depender muito da boa vontade do professor e do aluno. E vou resgatar aqui uma fala do professor, do colega. A dificuldade para você trabalhar hoje é muito grande. Muito grande. De dez anos para cá, eu não consigo dar uma aula. Eu digo a vocês assim, uma aula digna de vocês serem felizes, dizer, eu dei a aula que eu gostaria de dar. tem dez anos e eu fiquei muito chocada. Fico ainda porque eu trabalhava análise de texto literário e hoje eu não trabalho mais. Porque nem texto técnico o aluno consegue interpretar. Sempre trabalhei na rede pública, em barras periféricas, comunidade muito simples, mas que chega numa situação de dificuldade muito grande. Se não tiver esses artifícios, se não tiver essas tecnologias, se não usarmos essas estratégias, fica muito difícil. E eu digo para quem está iniciando agora na educação, tem que ter um trabalho desse, tem que ter uma equipe dessa, porque nós estamos numa situação difícil para dar uma aula na rede pública. Eu não vejo como, eu fico preocupada, no início eu saía e não conseguia dormir. Quando eu vi aquele mundo de aluno carente, sem saber fazer um texto, sem saber ler e sair dali do ensino médio, e eu me perguntava o que vai ser desses alunos, o que vai ser da sociedade. É o que eu vejo hoje. Eu trabalho em outras áreas e quando eu chego nas unidades prisionais, eu vejo abarrotada de jovens, de meninas lindas, que eu converso e digo, meu Deus, como é que pode essas meninas estar aqui? Isso é futuro, é isso que você vê. Dez anos, eu digo a vocês, de dez anos para cá, eu entro em uma sala de aula e saio sem saber o que fazer. E vendo isso que a gente está vendo aí, toda a violência que a gente está fazendo, está vendo aí, vivenciando. Tudo por questão de quê? De leitura, de escrita, de profissionalização. Eu agradeço a vocês, eu acho que o trabalho de vocês está excelente, talvez seja um dos pilares para resolver essa situação que nós vivemos agora. Quem está na rede pública e que fala a verdade, vai ter essa noção do que eu estou falando. Foi muito difícil eu construir essas revistas. Eu digo a vocês, das quatro turmas, só uma turma conseguiu elaborar essas revistas. As outras turmas não conseguiram. Na hora que eu mandava ler o texto do outro, olhar o que foi que o outro colocou, o que é que ele colocaria ali, que acrescentava, que tiraria para o texto dele. Ah, professora, chega, a senhora quer demais. Chega. E vai sair dando as costas, essa é a verdade. Alguém falou aqui, ela deu a real. Mais ou menos isso. A senhora me lembrou uma coisa que eu estudava há um tempo atrás quando eu fui fazer doutorado, isso há 11 anos atrás, que foi o tema do alfabetismo ou analfabetismo funcional. E como a computação pode lidar com isso e tentar tratar isso. Eu não vi mais pesquisas, não sei se a Roselma sabe de alguma coisa sobre esse assunto, se tem saído algum trabalho sobre isso, mas é algo que eu não ouço mais falar na comunidade de informática na educação. É agora, voltando à história da aproximação epistêmica que tem relação direta com isso, eu lembrei de alguns temas que a gente estuda em computação que tem relação direta com a linguagem. Metáfora de interação é uma delas. A gente tem uma área na computação chamada interação humano-computador em que um dos temas são as metáforas de interação. A gente usa muita metáfora em sistemas interativos. E aí, quando a professora... Pode ser. Quando a professora Everaldina estava falando... Na verdade, aqui, algumas perguntas que eram para a senhora, mas não deixaram eu falar? Não, agora. Funções da linguagem também, análise léxica, sintática, semântica, que a gente estuda aqui e que para os alunos num primeiro momento é um terror. E eu fico assim, meu Deus, por que é um terror? É uma coisa tão gostosa, uma coisa que esclarece aquilo que a gente estudou lá na... Dá sentido, exatamente. Aquilo que a gente estudou lá na língua portuguesa, quando a minha professora pedia para fazer a análise sintática das frases abaixo, eu lembro dessa frase, eu fazia gostando porque eu achava que aquilo era lógica. E depois, quando eu vim para a computação estudar compiladores, eu descobri que a gente faz isso em computação. sem isso, não tem computação. Então, assim, tem muitas outras coisas de computação que a gente pode tentar conectar com as disciplinas escolares para discutir esses problemas, professora Neuza. Você queria... porque às vezes a gente cai na própria armadilha. Se a gente for conversar com muitos estudantes, eles têm exatamente essa impressão da gente com relação à tecnologia. A mesma dificuldade que a gente vê neles de ler, de escrever, ler o quê, escrever o quê, para quem, como, qual é o meio. A gente está falando de linguagem. Então, a linguagem, ela precisa escutar os dois lados. E se a gente se está hoje com os estudantes, o que eles trazem para a gente é exatamente essa visão que a gente está aqui hoje. Como é óbvio, nós somos educadores de um certo tempo, temos uma certa expectativa, mas eles nos veem exatamente assim. com a mesma dificuldade, com a máquina, com o jogo, com a linguagem deles. Então, eu acho que a gente, o momento é da gente refletir que o diálogo precisa acontecer. E aí, nessa perspectiva, é que a teoria precisa ser formulada, reformulada, reelaborada com a contribuição de todos. E nesse aspecto, eu realmente quero agradecer. Por quê? Primeiro, porque quando eu fiz esse minhão, eu me senti. Entendeu? Então, assim, a gente precisa usar, a gente precisa entrar de alguma forma nesse mundo, porque a gente também vai se colocar neste lugar. Porque quando a gente julga que o estudante está assim ou está de outra forma, a gente precisa também se ver nesse cenário como é que estamos diante de todas as mudanças tecnológicas que estão acontecendo e não é só no aparato, é na forma de pensar. o que é essa língua, o que é essa escrita, o que é a redação, o que são todas essas regras de ortografia na vida dessas pessoas. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho, mas o diálogo é sempre bem-vindo. Já que a senhora falou em diálogo, eu tenho só uma última pergunta, viu, Mano, eu quero fazer para o professor João, mas antes de fazer essa pergunta, já que a senhora falou em diálogo, fica aqui uma proposta de a gente pensar em dialogar mais com os alunos, inclusive no próprio evento. Então, por que não fazer um fórum sobre formação docente com os estudantes? Sei lá, talvez levar isso para uma escola ou trazer isso para cá, a gente fazer ações que não sejam somente voltadas para o professor, mas que sejam voltadas para o diálogo entre o professor e o estudante. Talvez essa possa ser a temática do próximo ano e eu já convido vocês todos a participar dessa organização conosco. A professora Débora já falou aqui, a gente vai fazer a lista especial dos regressos do curso, então a gente vai ficar em contato e a gente convidar vocês para participar dessa organização junto com a gente. A última coisa que eu quero falar, eu não sei se vocês perceberam, mas lá no início das apresentações eu fiz aquele, aquela, esqueci a palavra, final de dia eu esqueci, mas eu fiz uma, eu falei, uma provocação, exatamente, muito obrigado, Júlia. Fiz uma provocação para a segunda mesa, se eu não me engano, sobre usar o acessor computacional dentro de um, de uma ferramenta pedagógica ou diretamente com o conteúdo. E assim, eu vi na apresentação do João esse exercício, não sei se vocês notaram, mas para mim, eu achei que era inclusive muito complexo de se fazer, mas eu percebi que ele conseguiu fazer direto com o conteúdo e eu achei isso fantástico. e aí, não foi, não foi, ninguém comentou, mas assim, você conseguiu fazer direto com o conteúdo e aí eu queria ouvir um pouco mais sobre isso. Você percebeu que você fez isso, que você usou o acessor computacional dentro do conteúdo, mas ao invés de usar como, junto de uma ferramenta pedagógica? Não com essa clareza, confesso que não. Eu pensei em fazer essa brincadeira e pensar minha apresentação como um algoritmo, um caminho para, com o objetivo de apresentar esse trabalho, mas eu não havia pensado desse jeito. De fato, essa distinção entre trabalhar o conteúdo do raciocínio computacional e trabalhá-lo como ferramenta, instrumento, foi algo que sempre me marcou e me fez pensar muito durante o curso, eu não havia percebido. Obrigado. E uma outra coisa interessante é que você falou, pela idade dos meninos, eu não queria trabalhar explicitamente para eles ensinar o raciocínio computacional, mas eu usei eles nos conteúdos. Isso que foi muito bacana, porque eles não precisaram saber que estavam trabalhando abstração, reconhecimento padrão e nada, mas você usou isso para trabalhar o próprio conteúdo. Eu achei isso fantástico, eu acho que pode ser um caso para a gente estudar e discutir ele junto com os outros professores, com os outros colegas, como a gente pode implementar esse tipo de solução em outras disciplinas. estudar e tal, que alguns pessoas sentiam, talvez tenha uma questão com faixa etária mesmo, alguns pessoas explanaram que sentiam necessidade de explicar o que estava fazendo, explicar essa novidade, tudo, e eu em alguns momentos disse, não é obrigatório, não é obrigatório para fazer isso, mas eu mesmo queria atrapalhar a experiência, então se na sua prática docente é relevante, sua turma absorve, você está seguro, tudo bem, mas não era necessariamente obrigado que as pessoas soubessem, eu faço essa experiência que eu tenho filhos pequenos, e quando eu estou ensinando alguma coisa, para mim é muito natural, mesmo antes de estudar raciocínio computacional, usar estratégias do raciocínio, porque eu convivo com isso há muito tempo, então eu já sabia que eu tinha um método diferente para resolver algumas coisas, eu não sabia que tinha nome, até eu estudo raciocínio computacional, e hoje eu uso com consciência, e eu percebo que no meu filho de 11 anos eu nunca falei um termo, mas eu já ensinei algumas coisas para ele totalmente fazendo algoritmo, ou fazendo decomposição, e ele presta atenção no método, e ele repete o método, então é uma questão de escolha, mas também foi bem interessante ele ter conseguido chegar lá, não perceber o que chegou, isso também está bem interessante, de vocês estarem, alguns estão usando como ferramenta, outros estão chegando no conteúdo, e ainda não tem nome isso, está se arrumando, mas eu acho que é parte do processo de absorção que cada um está vivendo ainda dessa novidade, tudo é válido, as estratégias são válidas, mas a gente precisa compartilhar mais para ajudar, na hora que você precisar disso como ferramenta, está à disposição, na hora que você encaixar no seu conteúdo também, já amadurecendo, acho que a gente precisa dialogar mesmo. acho que tem um ponto importante aí, que logo na primeira mesa eu pensei, não comentei, mas uma coisa que eu aprendi com a minha orientadora de doutorado, a Estela Ficoneis, na época, que era a importância da intencionalidade pedagógica, então alguns professores falavam que já conheciam, mas não tinha nome, a professora Ea Saudara falou do exemplo da sua formação, que se usava aquilo, ou seja, não é algo novo, o professor Esmar Franco falou do Papert de 78 já falando sobre isso, mas o que eu acho que talvez seja diferente, e aí se vocês quiserem comentar eu gostaria de ouvir, é uma coisa é você ter o método, você conhecer o método, você ter a sua... se apropriar do método, porque a gente percebeu durante o curso que alguns professores já tinham algumas dessas habilidades apropriadas, tipo abstração, alguns já trabalhavam muito bem abstração, outros nem tanto, alguns já trabalhavam bem reconhecimento padrão, a gente já comentou aqui que reconhecimento padrão parece que foi assim o showdown de todos, muitos utilizavam reconhecimento padrão, talvez porque já estavam apropriados disso, mas aí eu queria saber qual a diferença de estar apropriado daquilo e usar aquilo com intencionalidade pedagógica, fez diferença para vocês? Eu posso falar porque assim, inclusive com o meu processo, eu dei as três primeiras aulas num dia e no outro, e dei terça-feira e dei as duas últimas aulas na quinta-feira. Então, as aulas fluíram completamente diferente no segundo dia que eu apliquei a aula. Justamente por isso, porque, primeiro que desde o primeiro dia, qualquer, eu acho o seguinte, eu acho que o professor quando procura formação, ele precisa tentar aplicar, senão não tem sentido o curso. Então, desde o começo eu já tentava, eu disse, meu Deus, o que é isso? Então, esse questionamento, né, do que você está falando, às vezes a gente sabe que faz daquela forma, mas a gente precisa, quando a gente transforma esse método, a gente domina, aí é diferente, aí você amplia a possibilidade dessa sistematização. Então, no segundo dia, eu acho que eu já motivei muito mais, por quê? Porque como eu já tinha uma certa sequência, né, do processo, de como eu podia manipular, inclusive, algumas reações que iriam acontecer durante o processo, era bem mais fácil, entendeu? Então, eu até, na parte de reconhecimento de padrão, eu fiquei até surpresa comigo com as possibilidades que vieram de atividade que eu poderia fazer. Por quê? Porque eu já, entendeu, já era claro que naquele momento da aula eu ia trabalhar com isso. Então, para mim, funcionou muito o fato de realmente dominar uma teoria e ter conceitos, né, que lhe dão tranquilidade se você está trabalhando com estudantes. Você não está, então, você precisa também dar o respaldo e ter autonomia na hora que você está trabalhando. Então, para mim, fez muita diferença. Para mim, o que fez mais diferença foi o diálogo. Né, William Fábio está discutindo comigo, o Lula, não, isso aqui, abstração, ele, não, e eu tentar convencer o outro e isso foi muito interessante na hora de construir o plano e eu sinto muito muita falta disso nas escolas, porque o nosso AC, ele normalmente, ele fica muito fechado para comunicações da escola, informes, e assim, essa parte pedagógica, ela fica muito frouxa. a maioria das escolas foi perdendo os seus coordenadores e acabou sendo o horário que seria para organizar uma aula, sentar para planejar, acaba sendo um dos momentos mais insuportáveis da escola. Então, esses anos, eu sou uma pessoa muito curiosa e eu estou sempre buscando as possibilidades sempre de diálogo com os outros, com pessoas de outras, simônias, às vezes, matemáticas, então, eu gosto muito disso. Então, não vai haver, nem na universidade, porque a gente fala muito da escola pública, ensino médio, mas eu fui aluna da UFBA duas vezes, aluna da UNEB outra vez, e, por exemplo, na UFBA, eu já tive dois professores dando o mesmo conteúdo em duas disciplinas diferentes ao mesmo tempo. Então, na verdade, esse diálogo, essa mudança, eu acho que uma das grandes mudanças que tem que ser feita, até da inclusão do raciocínio computacional, é dentro da própria UFBA. Os professores da UFBA têm que abrir suas caixinhas. Nós somos egressos das universidades, então, por que tantos professores saem tão bitolados, tão alienados? Então, nós temos que mudar as nossas universidades também. Eu acho que os nossos professores de escolas públicas, eu, por exemplo, já ensinei milhares de disciplinas, já ensinei em escolas com tiroteio, então, todas as coisas pelas quais eu passei me deu, assim, uma gama de possibilidades muito grandes. E, às vezes, na UFBA, eu vejo o professor com aquele caderno, até o bebedouro, de lá era o mesmo quando eu retornei. Eu achei que foi uma coisa, assim, que me balançou. Só uma coisa não é mais a mesma na UFBA. Quando eu me formei, apenas 7% da população brasileira tinha curso superior. Na minha sala, declaradamente negros só tinham dois. Na minha sala, só existia uma pessoa de classe média baixa. Meus colegas eram donos de joalherias, filhos de banqueiros e pessoas da alta classe social. Ao retornar para a UFBA, eu vi que, realmente, agora, a Universidade era federal e para todos. Isso a gente não pode perder. Então, nós temos que melhorar isso, sim. As caixinhas dos professores da UFBA têm que ser abertas, inclusive, para dar oportunidades para que os professores façam mestrado. Nós não temos tempo para fazer parte daquele grupo maravilhoso que você tem terça-feira de manhã porque eu tenho que trabalhar. Nem sexta-feira de manhã também tenho que trabalhar. Que tal quarta, uma hora da tarde? Então, está na hora também da UFBA, olhar de uma outra forma. Os mestrados, os doutorados, abrir as portas, dialogar. Eu acho que vocês fizeram isso muito bem. E não usando a gente como bichinho, porque, normalmente, quando nos chamam é para fazer a gente de rato de experimento. nós fizemos uma troca. Penso que amplia a responsabilidade do profissional quando ele tem consciência de que ele domina a tecnologia. Eu acho que isso você, eu mesma, já fazia, mas não tinha consciência. Então, agora, você já faz com mais ênfase, porque você já tem o conhecimento, sabe que a técnica é correta. O método é ideal, pode realmente ajudar. Obrigado, professora. Bom, eu sei que a gente poderia continuar falando muita coisa ainda, mas, dado o horário, eu quero agradecer ao professor João, à professora Rosa, à professora Azotá.